A campanha de vacinação contra o HPV, que começou no mês passado, imunizou até agora quase 2 milhões e meio de meninas. O número representa 58% da meta de imunização. A vacina contra o papilomavírus humano, o HPV, protege contra quatro subtipos do vírus. Dois deles são responsáveis por 70% dos casos de câncer do colo de útero. Lançada no início do mês passado, a campanha pretende imunizar mais de 4 milhões de meninas entre 11 a 13 anos. Apenas durante as três primeiras semanas, cerca de 2 milhões e meio de garotas já foram imunizadas. Os estados que mais vacinaram foram Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Tocantins. A vacina contra o HPV é aplicada em três doses. A recomendação do Ministério da Saúde é que a segunda dose seja tomada após seis meses e a terceira dose de reforço cinco anos após a primeira. A vacina contra o HPV está disponível nos 36 mil postos de saúde da rede pública.